Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. Iniciamos o programa Discípulos e Missionários na alegria da sua assistência, na alegria da sua audiência. Eu sou o padre Wagner Ferreira da comunidade Canção Nova e é uma imensa alegria poder, neste domingo, viver, meditar no programa. Discípulos e Missionários é a graça daquilo que a Igreja vive e é esse tempo litúrgico do Advento e agora na expectativa de celebrar o Santo Natal. O programa de hoje terá como tema o mistério do Santo Natal. E para refletir conosco sobre o mistério do Santo Natal, contamos aqui com a presença do arcebispo cardeal de São Paulo, Dom Odilo Pedro Scherer. Seja bem-vindo, Dom Odilo. Um bom domingo para o senhor. Muito obrigado. Um bom domingo também. Um bom domingo para todos vocês que nos assistem. E já estamos pertinho do Natal, este quarto domingo do Advento, neste ano, quase conhecido com o Natal. Exato. Tem ano que o quarto domingo do Advento é o dia 24 de dezembro. Exato. Este ano chegamos quase lá. Mas este domingo é ainda importante ser vivido no Espírito do Advento. O Espírito do Advento, ele nos ajuda nesta preparação para celebrar o nascimento de Cristo, a memória deste evento da salvação da humanidade, o verbo que se fez carne. E um evento que mudou a história da humanidade. Um evento que acontece na simplicidade de um presépio. O Papa Francisco, ele afirmou o seguinte. Nas casas dos cristãos, durante o tempo do Advento, é preparado o presépio, segundo a tradição que remonta a São Francisco de Assis. Na sua simplicidade, o presépio transmite a esperança. Dom Odilo, o tema da esperança tem tudo a ver com o Advento, não é verdade? O Advento é a esperança. O Advento fala da esperança. Não da esperança do nascimento de Jesus, porque Jesus já nasceu e nós celebramos na memória, portanto, comemoramos, lembramos o nascimento de Jesus e fazemos o nosso ato de fé, a nossa adoração, a nossa acolhida, mais uma vez, da sua vinda ao mundo. O verbo que se fez carne veio para os seus, diz São João, mas os seus não receberam. Então, hoje nós temos a ocasião de fazer o contrário, né? Veio para os seus e os seus o receberam. Então, celebrar bem o Natal é exatamente fazer isso. Hoje, nós temos a ocasião de nos colocarmos em espírito de fé diante do mistério do Natal, do mistério da encarnação e acolher como dom de Deus, como grande presente de Deus para a humanidade. Porém, o Advento nos coloca na perspectiva da esperança, da plenitude da salvação, do encontro final com Deus. Este é o grande indicador do Advento, né? Ao mesmo tempo, recordar da primeira vinda do Salvador, o nascimento de Jesus, e da fidelidade de Deus às promessas, olhando para a plenitude da realização das promessas. Então, o Advento, sim, e a esperança se fundem. A esperança é a expressão do Advento. Dom Dilo, particularmente nesses dias, tendo em vista a preparação para a festa do Natal, as pessoas vivem um pouco o corre-corre da preocupação até mesmo em termos de compras de presentes e essas coisas todas. Como que nós, cristãos, deveríamos nos preparar para celebrar o Santo Natal, tendo em vista a graça dessa memória do nascimento do Senhor? Falávamos do presépio, né? Você recordou as palavras do Papa Francisco, as famílias, de terem um presépio em casa, porque o presépio nos traz, debaixo dos olhos, a cena do Natal, conforme é descrito em São Mateus, no Evangelho de São Mateus, e, sobretudo, São Lucas. Isso é muito importante, é uma perene pedagogia, né? E, sobretudo, quando se envolvem as crianças, envolve a família, na confecção do presépio, mas também na meditação. Não basta fazer o presépio, é bom ler o texto do nascimento de Jesus, o Evangelho de São Lucas, por exemplo, e, então, se situar também, hoje somos nós, os pastores que estão junto do presépio, ou os reis magos que estão junto do presépio, junto do nascimento de Jesus. A gente se colocar como parte da cena do Natal, do presépio. Mas viver esses dias ainda como preparação espiritual, é acolher o Deus que vem. Este é o centro, acolher o Deus que vem de tantas maneiras. Vem através dos dons da fé, né? Portanto, o sacramento da confissão, da Eucaristia, Natal, sem missa, não é Natal. Dia 25, ir à igreja e participar da missa, dia 25. Dia 24, na vigília, é bonito, aí tem a sede de Natal, momento de família, é bonito. Agora, o dia do Natal deve ser santificado com a participação na missa. Convido todos os católicos, vão à igreja dia 25. Assim como o dia 1º do ano, que não é simplesmente o feriado, mas é dia santo de guarda, dedicado à Santa Maria, Mãe de Deus. Viver o Natal, então, acolhendo os dons da fé. Por outro lado, viver o Natal acolhendo a vinda do Deus ao nosso encontro de tantas maneiras. Por isso a igreja faz tanta questão da solidariedade, da caridade, de olhar para os pobres, de ir ao encontro dos pobres, dos doentes, dos prisioneiros, de todo tipo de pessoa que vive na solidão, ou na necessidade, na angústia. Ir ao encontro, ir ao encontro do Deus que vem ao nosso encontro, na pessoa dos irmãos. E tantas outras formas de viver bem o tempo do Natal nós temos. O programa Discípulos e Missionários conta com a sua participação. Tome nota do nosso e-mail para que você faça contato conosco. Nosso e-mail é discípulosemissionarios, arroba canção nova.com discípulosemissionarios, arroba canção nova.com Você pode também assistir novamente esse programa e outros programas, discípulos e missionários, através do nosso canal no YouTube, youtube.com barra play canção nova youtube.com barra play canção nova Aproveite para divulgar em suas redes sociais este endereço, esse canal do YouTube Dom Dilo, no Natal nós cantamos com os anjos glória a Deus nas alturas e paz na terra Aos homens, por Deus amados, por Ele amados. O empenho de paz da igreja, o empenho de paz dos cristãos seria importante nesse tempo que nós estamos vivendo, já preparando para a festa do Natal e preparando-nos para a plenitude do reino com a vinda de Cristo? Sempre é importante o tema da paz ao longo de todo o ano, todos os dias e todos os momentos sejamos nós mensageiros da paz e operadores de paz sejamos nós daqueles que são anunciados pelos anjos paz na terra aos homens que Deus ama, paz na terra aos homens de boa vontade ou seja, que se colocam na sintonia, na disponibilidade também de promover a paz nós temos a bem-aventurança dos pacificadores, bem-aventurados os pacificadores Natal de fato é o dia da fraternidade universal dia da fraternidade universal, recordando que Jesus Cristo veio para nos reunir numa grande família de irmãos e por isso é claro, fraternidade e paz tem tudo a ver se houver fraternidade, constrói-se a paz, consolida-se a paz então o tempo do Natal é o tempo de a gente viver sim a paz, mas verdadeiramente na reconciliação, fazer as pazes com alguém que a gente está brigado, está de mal e assim por diante o tempo do Natal não deveria ser vivido com ressentimentos e assim por diante mas superar tudo isso, por isso mesmo também a ceia de Natal, o almoço de Natal que as famílias fazem deve ser expressão disso, da reconciliação, da paz, da harmonia de se viver junto da superação de problemas habidos e assim por diante e é claro, o empenho pela paz social, superação da violência, pela promoção da justiça a paz e a justiça sempre andam juntas e a paz e a fraternidade, portanto, também ir ao encontro das pessoas, isso promove a paz Nós tivemos nesse ano de 2018 um ano eleitoral e portanto, a partir do dia 1º de janeiro aqueles que foram eleitos assumem suas funções e sua expectativa, Dom Dilo, em relação também à realidade da política tendo em vista esse apelo que Nosso Senhor nos faz à fraternidade, à justiça, à solidariedade Bem, fica naturalmente aqui um encargo, uma missão daqueles que foram eleitos que deverão assumir os seus encargos como chefes do executivo, quer federal, quer estadual mas também os que foram eleitos para o Congresso Nacional os congressos estaduais, as assembleias legislativas que tenham sempre em vista a promoção da paz social isso é importante promover as condições de fato para que haja paz, condições para que haja justiça, portanto que haja também superação de tudo aquilo que fere a paz e isso é uma missão fundamental uma missão enorme dos governantes eu desejo que justamente todos aqueles que vão assumir as suas missões sejam promotores de paz Estamos chegando ao final do programa Discípulos e Missionários neste quarto domingo do Advento preparando-nos ainda mais intensamente para celebrar o mistério do Natal do Senhor nesta expectativa de sua vinda gloriosa no fim dos tempos Dom Dilo, suas palavras finais e sua bênção para nós Pois não, e nós estamos muito perto do Natal portanto, renovo o meu convite a intensificar a preparação nessas poucas horas que nos restam para celebrar a Vigília do Natal o dia do Santo Natal convido o povo católico de modo especial vamos participar da missa no dia do Natal também na noite do Natal convide convide as pessoas ao seu redor os católicos, os irmãos, a família vamos à igreja este é um momento importante da gente celebrar a fé para participar realmente daquilo que nós celebramos com tanta alegria e que a igreja celebra com tanta alegria mas com tanta intensidade e que é uma mensagem tão importante para o mundo não deixemos que o Natal vire simplesmente uma festa superficial vamos celebrar o Natal com fé e é isso que nós como cristãos, como católicos como membros da igreja temos a dizer ao mundo testemunhar ao mundo não deixemos que o Natal se perca na superficialidade celebremos com intensidade o Natal a bênção de Deus Todo-Poderoso Pai, Filho e Espírito Santo desça sobre vós e permaneça para sempre Amém Tudo da Canção Nova em um só lugar Canção Nova Play Música 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 Legenda Adriana Zanotto